Mas mesmo assim, com que 13 anos essa família fala do Amitila, vem passar um verão comigo pra você conhecer minha filha que mora aqui na Alemanha, mas que é adotada do Brasil. Eu falei, lógico que eu vou, eu falo 10 línguas, não falava nada. Aí eu fui. Só que a primeira coisa, muito louco, o aeroporto de Frankfurt, vocês já foram? Nunca fui pra Alemanha. Você vai. Com certeza eu vou. Vocês vão. E eu vou levar vocês pra um jogo do Bad Monique ou do Hertha, vocês escolhem. Eu trabalhei na Alemanha com futebol. Sério? Caralho. Eu levava jogadores da favela pra fazer treino lá. Muita gente hoje em dia que tá jogando em time pica lá, eu levei. E você tem a maior abertura no Bar de Monique e no Hertha Berlin? É lógico. Mano, que... CEO abertura. Não é abertura de... Eu não conheço jogadores de futebol nenhum. Não, foda-se. Eu conheço o clube, o CEO, a galera desse babado. Porque no meu mestrado eu estudei coisa de futebol. Eu estudei ciências do futebol no mestrado, minha gente. Tem ciências do futebol? Tem ciências do futebol. Nossa, minha. Por que você estudou ciências do futebol? Porque a sua favela venceu. Esqueça. Caralho, isso é difícil. Eu falei, oxe, esse negócio de sociologia, esse negócio de sociologia não vai pagar minhas contas não. Eu preciso fazer dois transfer que pagam todos os meus problemas. Tá ligado de transfer? Quando a gente vai falar de transfer de um menino daqui pra lá que vem do clube, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem um negócio que você vai contar numa base, é mais dinheiro. Você não vai na base, é menos dinheiro. Oxe, eu tô doido. E você olhou isso e falou, eu quero isso. Agora, sabe como foi que isso aconteceu? Eu já tô me entrando no tema. Por que isso aconteceu? É, porque eu tô... Meu Deus, você tá jogando o peito do teu pai aqui. Agora, mítico, do futebol, sabe como foi que começou? O futebol começou assim, a galera que jogava na Alemanha, os brasileiros, tudo favela venceu. Aí eles falavam, Domitila, o meu advogado mandou esse documento, lê aí, que tu entendesse as línguas desses povos, que eu já falava alemão do mestrado. Aí eu lia, traduzia pra eles, e eles só assinavam, se eu dissesse ok. Tem tanto jogador pica na Europa, que eu não tenho noção, que eles mandavam o contrato pra mim, porque eu sou favela venceu, eles confiam em mim, mais do que no advogado deles. Porra! Aí, imagina, eu saia daqui do Brasil pra assinar o contrato em alemão, como é o nome? No Baia de Munique, Mönchengladbach, Leverkusen, tá ligado? Você vai assinar lá, e o galera dá o contrato em alemão, véi. Aí a galera, o que tá rolando aí? Eu falava, eu traduzia pra galera, tudo assim no off. A gente ia pras boate, eu traduzia, aí eles falavam, vou pro boate. Eu traduzia os contratos, falavam o que tava realmente escrito, aí eles negociavam e pá. Mas voltando... Sua vida é muito maluca, foda. Agora, isso é bom, porque no off, a galera que toma muita decisão é tudo minha brother. E no online, tá tudo certo. Aí, eu fui pra Alemanha a primeira vez, com 13 anos, porque essa família me levou pra passar um verão brincando com a filha adotiva deles. Tá ligado, me tico babado? Que tem muito isso aqui também. Aí eu fui, e a minha grande chance foi pra brincar com essa menina. Aí eu fui, passei um verão lá brincando com ela, ela adorou, conheci uma pessoa... Enfim, foi tudo maravilhoso. Aí eu volto com 13 anos e percebi que na Alemanha, com 13 anos, eu fazia tudo sozinha. Eu morei na Alemanha há 17 anos. Em 17 anos, teve um assassinato. E eu saio daqui porque minha melhor amiga foi assassinada por uma bala perdida. Então eu falei, eu quero isso, velho. Eu quero andar de bicicleta e quero... Aí eu volto pro Brasil e com 15 anos vou pra Alemanha. Eu lembro que quando eu vi o Alemanha, a primeira vez, passar mais tempo, eu tinha 17 anos. E a família me mandou pra terapia. Sabe por quê? Por quê? Porque eu andava de bicicleta e fazia assim. Aí eles perguntavam, ela tá vendo coisas. E eu tava vendo coisas. Mas pra mim não era normal tá passando de uma hora da manhã de bicicleta com meus 15, 17 anos e ninguém tem um risco. Eu nem saio. Você tá ligado? Eu ficava procurando. Eu falei, cadê o estuprador? Cadê o matador? Cadê o sequestrador? Eu não consegui imaginar que eu podia estar na bicicleta, tipo assim. De boa. E aí o pessoal começou... Foi a primeira vez. Na terceira vez ela falou, você é minha doida, velho. Ela tá vendo coisas. Eu falei, eu tô vendo coisas. Mas não é porque... Talvez eu seja doida. Mas é porque da onde eu venho, eu tenho que me proteger. Com certeza. Eu não posso andar olhando... Aí veja isso. Aí nesse momento que eu fui pra terapia, a terapeuta que me ajudou numa coisa. Sabe o que é? Eu não conseguia, até os meus 21 anos, andar olhando pra frente. Sempre preocupada com as costas. Caramba, mano. Isso é muito louco, né? E a gente só se liga nisso fora, né? Porque as pessoas notaram um comportamento não comum lá dentro e falaram, que isso que tá acontecendo? Mas eu queria saber depois que você... Não depois, né? Que você não vai se resumir. Eu quero que você conte tudo. Mas depois que, pô, você passou 17 anos na Alemanha e você mesmo assim faz questão de estar no Brasil, voltar e estar por dentro das causas, das pautas e tal. Porque normalmente as pessoas que viajam e veem quanto lá fora tá mais desenvolvido e ir pra frente, a galera fala, ih, foda-se o Brasil, vou ficar aqui. Ah, eu sou americano agora, vambora. Enfim, mora em Orlando e acha que... E essa aí é a brisa. Por que você ainda faz tanta questão de voltar, de bater na tecla? Porque eu queria saber, tipo assim, o que... Porque normalmente a galera não sabe explicar. Por que você acha que o Brasil tá assim e Orlando é tão legal? Não, não sei. Só é. Porque o brasileiro é mal educado e o americano é legal. Só que aí você pode dizer com um puta know-how de 17 anos na Europa do porquê você volta e porquê lá é diferente. Eu nunca na vida iria dizer que eu tô lá porque a galera lá é legal. Sim. Bora começar aí. Porque eu fui miss, fui o caralho e eu continuo sendo a preta, a migrante que tá aqui e não sei o quê. Sabe o que é você entrar no ônibus e uma pessoa olhar pra sua cara e falar assim, é, levanta-se. Eu falo, não vou levantar não, véi. Aí ela, você tá andando no ônibus que eu tô pagando com o meu imposto. Que isso? Aí eu falo, você sabe. Aí eu falo, é mesmo, eu paguei isso de imposto. Porque eu pagava 40% do que eu ganhava de imposto na Alemanha. 40%. E a gente reclama quando a gente paga 8 aqui no Brasil. Eu sei que a gente aqui é da galera do 8. Tá desligado? Então assim, quando você vai morar nos Estados Unidos, você pode ser o bilionário que for. Vou dar até o exemplo da Harley Bieber, que é a esposa de Justin Bieber. A avó dela é brasileira. E ainda tem gente nos Estados Unidos que fala que ela é brasileira. A avó. Ela nasceu e ela não é americana o suficiente. Então assim, esse negócio de falar que lá tudo é melhor. Lindo, gostei, mas não é. É a mesma coisa que a galera fala. Eu tô usando Prada, mas ninguém disse que você tem que devolver no outro dia. Vamos ser honestos, né? Então, pra mim tem muito aspecto do seguinte. Tem a espiritualidade, eu não consigo. E eu acho que vocês, e algumas pessoas que estão escutando vão entender. Sabe quando você tem um sonho? Aí você fala, eu vou ser cabeleireiro. Aí tudo acontece pra desgraçar. Você fala, você não consegue não ser. Você tenta ser pedreiro, tenta ser apresente, mas tudo volta. Você não consegue, você sonha, o mundo se acaba. Sua mãe tem um infarto e tudo leva você pra aquele negócio. Então tem isso. E a outra coisa também, porque eu voltei pro Brasil, é o seguinte. Eu, graças a Deus, minha amiga foi assassinada, o babado tudo acontecendo. Eu vou morar na Alemanha, faço mestrado em quatro línguas na Alemanha. Sou a primeira miss negra, sou tudo isso. Assessora não, é consultora da Ministra de Relações Internacionais. Minhas amigas são do Parlamento Europeu, que decide a coisa pra gente. Caralho. Tá entendendo? Vocês sabiam que na Gana o pessoal paga imposto na França? Não. Não. Imagina, você é um africano na Gana, você vendeu essa garrafa por dois reais. Desses dois reais, vinte centavos, você tem que pagar imposto na França. Porque você, em algum momento da história, foi colônia. Não é suficiente pra mim. Eu sou protagonista. E mesmo conseguindo tudo isso, é muito difícil eu abrir o WhatsApp e ver a galera se sujeitando pra algumas coisas que se sujeitam. E eu pensei, eu tô aqui, graças a Deus, pra domití-la, eu alcancei muita coisa. Mas eu não vou ficar repetindo, pra quem já sabe. Ano passado eu lancei uma bebida de... Uma empresa que iria trabalhar comigo pra poder lançar uma bebida, um AST. Suco de chá, né? Aí eu falei, eu faço, mas não vou fazer propaganda não, véi. Eu só faço sobre a condição de que a gente tenha um sabor do Brasil. Aí eu levei o mate pra Alemanha. A gente bateu o recorde que superou a Coca-Cola de vendas. Tá, porra. Isso é o que eu... O que me tira da depressão, o que me tira do burnout, o que me tira da loucura desse negócio ser chique. Porque a questão é a seguinte, cem famílias que produzem o mate aqui no Brasil puderam sobreviver do trabalho que eles fazem, porque tá vendendo lá. E foi na época da pandemia que não tinha nada nos mercados. Sabe aquela época que eu pensava comprar um pavos de higiene? Fazendo uma causa no supermercado, sim. Sabe como é? Então, eu sou... Eu sou... Eu sou do ambiente da Barros. Eu sei das minhas origens. Eu fiz o mestrado, eu fiz isso tudo, mas... Tudo que eu aprendi, quem me ensinou foi Mina, meu irmão e Cristiane, que é a galera que vai fazer comigo bronze na laje. De fita ou biquíni normal? De biquíni normal, porque minha pele, meu Deus do céu. Sou a favor do biquíni normal também. E aí o Big Brother, ele andava desse lado, então o Big Brother era tipo o quê? Você ser vista pra poder falar mais sobre esses assuntos? Era esse também o Big Brother? É uma boa pergunta, misto. O Big Brother tem duas coisas pra mim. Eu, desde muito cedo, tive essa questão de me engajar, de fazer acontecer. O que é lindo, mas vocês estão podendo, pra vocês sabem, uma coisa é fazer o podepar na diversão. Uma coisa é fazer na responsabilidade. É outra vibe, véi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho